Eu encontrei a boineira velha Abandonada no meu sertão Foi derrubada há muito tempo Pra tirar dela um caixão E o ranchinho jacar comido Desse pó seco se enlutou Foi testemunha da esperança E a boineira é a lembrança De um amor que há tempo vindou Na sua sombra a boineira velha Já fez posada os boiadeiros De vossos galhos tem a cruzinha Que foi fincada no terreiro As suas flores também secaram Pra muito longe o vento levou E apesar de estar derrubada Nas suas cascas tão ressecada O nome a Deus ainda aplicou O meu destino, paineira velha É justamente igual ao seu O meu destino, paineira velha Sofremos juntos, muita saudade Fiquei no mundo e você morreu Essa história muito triste Essa história muito tristonha Paineira velha, nossa dor O vosso drama foi revelado Choro cantando o seu passado Até o dia que eu também vou O meu destino, paineira velha O meu destino, paineira velha E a boineira velha A boineira velha Tchau 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 Tchau